Oi meus amores, tudo bem? Estou de volta para mais um vídeo aqui no nosso canal. Você já é inscrito aqui no nosso canal? Ainda não? Então corre lá, se inscreva no canal, aproveita, já deixa seu like, aquele like esperto, aquele like maroto, que ajuda demais na divulgação do vídeo. Ativa o sininho, hein? Para receber todas as notificações, ficar por dentro de tudo. E ó, me siga lá no Instagram, arroba mamachol. Se quiser, segue meu brechó também, arroba mamachop e brechó. Olha gente, lembrando que a gente está numa campanha rumo a 5k, estamos a caminho, estamos quase lá e eu conto muito com a ajuda de vocês. Compartilha esse vídeo, vai lá no WhatsApp, naquele grupo das amigas, fala ó, essa menina é doida, mas é legal. E aí fala, ela garimpa um monte de coisa, vai ensinar a gente a garimpar, segue ela. E aí ó, valeu gente, vou ficar muito feliz e muito agradecida e a gente, você vai me ajudar a chegar a 5k. Bom gente, o vídeo de hoje é muito legal, muito legal, vocês pediram para eu falar sobre brechós online e estamos aqui para falar um pouquinho como funciona esse lance de brechó online, ó, já estou com roupa na mão. Olha essa camisa, gente, do meu brechó, da Farm, gente, olha o detalhe do bolso. A cara da riqueza da Farm, essa marca, gente, é maravilhosa. Ela é linda, com uma camiseta branca por baixo e aí ó, uma calça, botar uma calça meio beige, da cor desse meu paletó, fica com cara de rica, gente. Aliás, no meu look ia ficar bonito, hein? Ficar com cara de rica. Bom gente, vamos falar, vamos meter bala nesse brechó online. Eu já tenho brechó online há 12 anos, então acho que eu tenho alguma autonomia para falar de brechó online, né? Eu comecei em 2007 vendendo no Mercado Livre, vendendo as minhas coisas. Bom, eu comecei vendendo meus sapatos, foi a primeira coisa que eu comecei a vender no Mercado Livre, então o que eu fazia? Ó, um sapatinho na mão também da minha loja, hein, gente? Ó, esse sapato aqui, olha só que lindo, ele foi vendido, tá para uma inscrita aqui do canal, só que não coube nela. Ó, e ele tá aqui de volta, ó, vai ser anunciado da Colt, gente, maravilhoso! Então, aí é esse sapatinho que eu comprava, aí a princípio eu não sabia muito bem o que fazer, né? Então eu tirava foto bonitinha dele e postava lá. Aí conforme eu fui cadastrando e tendo o retorno das pessoas, eu ia sentindo falta de informações que eu precisava pôr nesse anúncio. As pessoas começavam a perguntar, questionar, qual é a altura do salto? Qual é o tamanho da palmilha? E aí, fita métrica, gente, para anunciar, além de uma foto bem bonita do seu produto, que valorize ele para as pessoas verem o quanto ele é bonito e, né, quererem comprar aquele produto medida, a gente tem que medir tudo. Então no sapato eu, vamos lá, vou medir o salto. Esse sapato aqui, ele é salto 8,5, tá? A gente mede aqui do final. E a palmilha é você enfiar a fita métrica dentro do sapato mesmo. Vem até aqui atrás. A palmilha é um pouquinho difícil de medir, principalmente de escarpão, gente. Que tem o bico fino que você não sabe aonde você começa a fita. Aí é bem difícil de medir, eu normalmente meço da onde começa o dedo, tá? Ó, esse aqui tem 23,5 de palmilha, ele é um tamanho 34, mas a moça falou que calçava 4 e ficou pequeno nela. Então ele deve ser um 34, um pouquinho maior. Aí com essa medida da palmilha, você que tem aí em casa e quer saber se ele vai caber em você, pega um sapato seu, mede a palmilha dele que você vai saber se ele cabe ou não. E aí eu comecei a vender meus sapatos, vender, 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 vendi quase tudo. Comecei a vender umas bolsas também, eu tinha um monte de bolsa da Triton que eu não usava. E a Triton era uma época que ela tava super em alta. E aí eu comecei a vender, 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 me apaixonei por esse mundo partir pras roupas. Então é aí que entra a minha camisa. A gente também tem, quando vai anunciar, além de fazer uma foto bem bonita, tá? Da camisa, você tem que medir a peça. Então eu meço o ombro, aqui ó, da costura, a luz tá refletindo, né gente? Tá ficando, meu embelezador tava ligado. E quando o embelezador ficar ligado, a luz vai ficando branca. Às vezes eu nem percebo. Gente, não tem problema que apareçam minhas rugas não, tô ligando não. Bom, então a gente tem aqui uma camisa e a gente precisa medir. Então a gente mede o ombro. Eu tô pegando um exemplo de camisa, gente, mas a gente mede tudo. Você mede o ombro, mede o comprimento da manga, mede o comprimento da camiseta, mede o busto, mede cintura. A manga, a cava da manga, eu só meço em peças maiores. Porque normalmente as pessoas que vestem P, vestem tamanhos menores, não questionam isso no anúncio. Você pode não colocar as medidas, só que vai chover perguntas sobre elas. E aí você vai ter que, às vezes, o produto, como no meu caso, que já tá aqui, ó. Lembra que ele tá embaladinho, se você não viu o meu vídeo do meu brechó, assista. Pronto pra envio, eu vou ter que tirar ele do estoque pra medir de novo. Então eu prefiro medir antes e ter o trabalho uma vez só, né? Uma dica que eu dou que ajuda muito no brechó online é ter uma mamanequim. É ter uma mamanequim, gente, pra você poder vestir a roupa. Tanto pra fotografar, quanto ela facilita até pra você tirar as medidas da peça. Eu, agora eu tenho a Marcilene, ou você contrata uma modelo pra fazer foto, faz a foto em você. Eu gostaria de fazer em mim, o problema é que nem todas as peças cabem. A Marcilene, ela me ajuda de vez em quando, eu faço algumas fotos nela. Mas muitas fotos são feitas na mamanequim até por uma questão de tempo. Porque quando tem a modelo, você perde muito tempo fotografando. Porque você precisa maquiar, arrumar, ir pra um lugar, ajeitar a luz. A mamanequim facilita um pouco, porque você não tem a parte da maquiagem, da produção. É botar a roupinha nela, arrumar um lugar bem iluminado, bonito e fazer uma foto bem bacana. Quando a gente vai vender online, a gente tem que se preocupar muito com a descrição do produto no anúncio. Então, por exemplo, esse sapato aqui. Ele é maravilhoso, é um sapato da Dumont, tá? Com brilho, lindo, lindo, lindo. Só que ele tá descascando aqui dentro, tá vendo? E isso tem que ser descrito no anúncio, gente. É muito importante falar que ele tá descascando por dentro, mas que por fora não aparece nada. E não aparece mesmo, gente. Eu acho esse sapato lindo, você põe com esmalte vermelho no pé, gente. Você arrasa! Tem que ser muito bem descrito no anúncio, como que tá a peça. Se ela tem alguma mancha, se ela tem algum furinho. Se ela tem algum defeito. Para o cliente ficar feliz com você, você criar uma boa reputação. E, enfim, gente, não enganar ninguém, né? Que não vale a pena enganar cliente, não, gente. Bom, eu comecei vendendo pelo Mercado Livre. Hoje em dia eu vendo no Enjoei no Mercado Livre. O Enjoei, eu acho uma plataforma muito bacana. Eu sei que não é todo mundo que gosta de lá. Tem gente que não curte. Eles, quando começaram, eu dou um desconto pra eles, vai. Eles têm uma proposta muito bacana, muito moderna, muito jovial, sustentável. Eu gosto deles. Só que eu acho que eles cresceram muito rápido. Não tinham funcionário o suficiente pra atender aquela demanda de gente. E aí, o que que acontecia? O chat deles, o saque deles, me perdoa, chat. Ô, tá doida, mulher? O saque deles não conseguia responder todos os usuários de forma rápida, de forma eficiente. E aí, pra vocês entenderem, a minha loja teve um dos dois anos atrás, quando eu tava no auge de venda, que eu acho que foi o ano que o meu brechó mais vendeu, no mês de dezembro, que é o mês que as pessoas mais compram, a loja foi tirada do ar por engano, por um erro do sistema que eles não conseguiam resolver. A loja ficou o mês de dezembro inteiro fora do ar. Eu enlouquecendo. Eu criei até um outro Enjoei, mas óbvio que não... O Enjoei é que nem o Mercado Livre, tem reputação, tem uma série de fatores que ajudam o produto a aparecer um pouquinho melhor. Então, eu não consegui, eu também não consegui cadastrar, gente, 300 produtos na outra loja num período tão curto. E, assim, meu faturamento, ó... Mas, graças a Deus, eles melhoraram bastante, melhoraram muito o saque deles. Eles, hoje em dia, respondem de forma mais eficiente. É uma plataforma que eu recomendo. Vou repetir, não é todo mundo que gosta, tem gente que implica, que diz que eles bloqueiam dinheiro, mas, normalmente, quando dá algum problema, com raras exceções, lógico, é o usuário mesmo que erra em alguma coisa e aí fica botando a culpa no site, mas, na verdade, é ele que fez alguma coisa que não deveria ser feita. Eu nunca tive problema com dinheiro preso lá, sempre recebi bonitinho, pagaram de forma certinha. Então, eu não posso... E eu vendo lá já desde 2016, já tem alguns anos, e nunca três anos, né? Um pouquinho mais de três anos, que eu comecei em maio de 2016 a vender no Enjoei, nunca tive problema. Aí vocês também podem vender, além do Enjoei, do Mercado Livre. Se vocês quiserem, vocês podem usar o Instagram de vocês. Ele é uma vitrine maravilhosa pra fazer vendas online. Tem vários brechóis, inclusive, que vendem no Instagram, fazem lá as vendinhas deles no Instagram. E é muito legal isso, gente, porque a gente consegue ter contato direto com vocês via direct. Eu comecei agora. Eu tenho um pouquinho de pé atrás, porque eu tenho um monte de medo de devolução. Aí vai que vem uma devolução que o freste custa 60 reais, você fica naquela sinuca de bico, né? Mas eu tô aderindo um pouco, até por causa do YouTube. Vocês me buscam muito lá no meu Instagram. Então eu tô começando a vender, mas eu sempre tento criar um anúncio no Mercado Livre, ou no Enjoei, porque eu acho que, além do frete ser muito bacana, eu nem ligo tanto da comissão, gente, porque o meu preço já tá sendo calculado em cima dessa comissão. E mesmo aí vocês falam assim, ah, mas você tá vendendo por fora, você não pode baixar o preço? Não, porque eu tenho que contar com a devolução, gente. Eu tenho que ficar preocupada e preparada pra ela. Então eu não posso baixar preço, não é porque eu tô vendendo fora ou dentro do site. Dentro do site eu não preciso me preocupar com isso, entendeu? Embora eu pague comissão. Fora do site eu preciso me preocupar com isso. Então o valor é o mesmo, pra mim é indiferente aonde eu tô vendendo. Eu quero é vender. Minha opinião, pra vocês é muito mais seguro comprar dentro do Mercado Livre e dentro do Enjoei. Vocês não vão tomar golpe, porque infelizmente tem gente no mercado que tá prontinha pra dar o golpe. Então vende, aí você deposita o dinheiro e ela não manda. Então fiquem atentos, fiquem espertos. E de preferência, se a vendedora tá falando pra você, ah, compra dentro do Enjoei, lá aceita cartão. Cara, lá é muito seguro, gente. Se der algum problema, eles não pagam o dinheiro. O Enjoei e o Mercado Livre retém o dinheiro. Eles não pagam pra mim, vamos supor eu que sou a vendedora. Eles guardam o dinheiro lá, pra depois, se der tudo ok, não, recebi a peça direitinho, eles liberam o dinheiro. Então, na verdade, eu não recebo na hora. Você paga, vocês pagam pra eles, eu mando o produto, eles me dão um ok, liberam uma etiqueta de envio, eu vou lá no correio posto, e aí quando você receber a peça, que eles liberam o valor pra mim. Eu acho que é muito mais seguro do que você comprar de uma pessoa que você nunca viu na vida, e depositar na conta dela no Instagram. Mas, gente, tem muita gente, graças a Deus, confia em mim, gente, eu mando, tá? Eu não sou pilantra, não. Eu faço algumas vendas no Instagram, mas eu confesso que eu me sinto mais segura. A gente também tem a opção do PagSeguro, que também dá uma protegida no seu dinheiro, mesmo você vendendo, mesmo você comprando dentro do Enjoei, do Enjoei, ó, tô doida, do Instagram, do Facebook. Mas a vantagem do Brechão Online pra quem tá vendendo, é que eu brinco até com o meu marido, eu falo, ganhe dinheiro dormindo. É que você pode estar dormindo que você tá vendendo. Quando você tem uma loja física, quando você vive de sacolinha na mão, vendendo de porta em porta, você tem que ir. Você não pode ficar doente, você, embora na internet também não possa, tá, gente? Eu não posso tirar férias, por exemplo, porque eu preciso postar a encomenda no correio. Então eu tenho que estar próxima do correio sempre. Quando eu viajo, é uma viagem sempre mais curta, de cinco dias, quatro dias. E aí eu vou segurando o cliente, ó, vai atrasar um pouquinho o envio, porque eu sou super chata com isso, eu gosto de postar rápido. Então eu sou muito preocupada com esse lance da rapidez do envio. E vocês podem olhar lá no meu Enjoei, que vai estar, que eu posto em um dia. Então pra gente tirar férias é um pouquinho complicado. Mas até aí uma loja física também, que você vai abaixar a porta e viajar? Não, né? Então pelo menos na venda online, a gente tem essa flexibilidade de poder tirar uns diazinhos, poder, sei lá, viajar no final de semana, ou uns quatro, cinco dias, e ficar lá, mandar mensagem pro cliente, pedir pra ele aguardar um pouquinho, que o envio vai ser feito. Você pode colocar essa informação nos anúncios. E isso facilita um pouco pra você ter uma vida. Cuidar, às vezes a gente tem casa pra cuidar, filho pequeno. a minha opção por esse tipo de negócio foi justamente em função, eu queria muito engravidar, e aí eu precisava de um emprego que me deixasse fazer isso com tranquilidade, e calma, e paciência, enfim. Quando a gente não tem uma loja física num brechó, a gente precisa correr atrás de mercadoria. Correr, 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 correr. Por isso que eu sou a louca do bazar, gente. Eu vou em tudo que é bazar, porque eu não posso perder, eu tenho que ir atrás, porque eu não tenho clientes trazendo a peça até mim. Quando a gente tem uma loja física, a gente tem um monte de clientes que levam a peça lá pra vender, pra, enfim, consignado. Eu não, eu tenho que correr atrás, eu tenho que ir atrás das compras, eu tenho que garimpar, gente, pro meu brechó. Eu não trabalho com consignado, eu tenho bem poucas peças consignadas, não é uma prática que eu goste, porque quando a peça tá consignada, eu não consigo negociar preço. Embora eu não tenha custo com aquela peça que eu pego, eu não consigo negociar preço, e isso é uma coisa que me incomoda um pouco. Bom, outra coisa de um brechão online, vocês precisam ter estoque, gente. A gente precisa ter espaço pra armazenamento das peças, e olha que ocupa praticamente um quarto inteiro, gente. que eu tenho aqui, ó. Aqui as peças, eu já expliquei pra vocês, que vão ser cadastradas, elas, as peças têm que ser higienizadas, hein, gente. O pessoal da internet é muito exigente, porque eles não estão vendo a peça na mão deles. Então, a gente tem que ter muito cuidado, as minhas peças são higienizadas, são super perfumadas. É que vocês não estão aqui pra sentir o cheiro, gente, senão vocês iam entender. Ó, então, elas são organizadinhas, limpinhas, e aí, ficam aqui prontas, olha esse conjunto da Nike, gente, que maravilhosa! Elas ficam aqui esperando para serem cadastradas, fotografadas, depois que elas são fotografadas, aí, é, eu anuncio, embalo, deixa eu mostrar uma peça embalada, eu ponho nos saquinhos, ó, embaladinho, com água de passar, são perfumadas, tá? Às vezes são perfumadas lá na lavanderia, e aqui em cima também. E aí, ó, que cheirinho bom, se vocês estivessem aqui, vocês iam entender. E aí, como é que eu organizo o meu estoque? Funciona assim, deixa eu pendurar esse conjunto aqui. Funciona assim, gente, eu coloco no meu anúncio, a prateleira, o número da caixa, as minhas caixas tem número, quem viu meu vídeo mostrando meu brechó sabe, tem um numerozinho, tá vendo, o número 12, e aí, eu cadastro, eu ponho no anúncio, a prateleira, é caixa número 12, e aí, tudo que é da caixa número 12, vem aqui, eu guardo aqui, depois eu consigo achar de forma mais fácil. Se você tem um estoque pequeno, você pode guardar num espaço só, mas eu, como o meu estoque, ele é relativamente grande, eu preciso de várias caixas, e ir separando assim, mais ou menos, elas não são separadas, a blusa, tudo, não, tá aleatório, porque eu antigamente tava separando vestido, saia, tudo era dividido, só que uma hora, começou, por exemplo, a caixa de vestido começou a ficar pequena, aí eu tinha que colocar outra, aí eu não conseguia pôr na ordem, meu marido, é mais fácil você enumerar, e aí você põe misturado mesmo, aonde tiver espaço, você coloca, então hoje em dia, eu prefiro fazer assim. Lembrando que você que tem o brechão online, você também pode vender pras pessoas, da sua região, perto, os amigos, só que lembrando que é um trampinho, porque as peças são todas embaladas para serem enviadas, e aí quando você vai, a pessoa quer ver a peça, é complicado, a gente tem que tirar do estoque, tem que pausar o anúncio, porque vai que a pessoa compra e você vende na internet, você não pode ficar cancelando venda, gente, isso é muito feio, você cancelar a venda, eu já cancelei algumas, porque às vezes acontecem imprevistos, mas é uma coisa que eu evito a todo custo, então gente, o estoque tem que ter um cuidado assim, meticuloso, para não vender peça duplicada, para vender o levô, volta, eu fiz um bazar uma vez, que foi todo praticamente o meu estoque do brechó, gente, nunca mais, eu quase enlouqueci, porque eu tirei todas essas caixas abaixo, foi tudo nessa arara aqui, e olha, eu quase enlouqueci para arrumar de volta. Outra coisa para vendas online, de brechó online, que a gente tem que se preocupar é com envio, eu me preocupo muito, então eu mando uma embalagem bem bonitinha, com lacinho, eu passei um tempo aí, logo que o meu canal do YouTube começou a crescer, que eu não estava mandando nada bonitinho, gente, eu só perfumava a caixa e botava a mercadoria, mas eu não gosto de mandar assim, eu gosto de mandar com fitinha, com uma cartinha, eu escrevo uma cartinha para a pessoa, a caixa é sempre bem perfumada, porque eu acho que é esse mimo, esse carinho da pessoa receber sua peça de uma forma assim, tão bonita, tão gostosa, uma peça que parece nova, com carinho e amor, não tem preço e isso vai fazer a pessoa voltar para você. Bom, gente, acho que eu falei as coisas principais de um brechão online, pelo menos do meu brechão, eu dei a minha visão um pouquinho para vocês, expliquei um pouquinho como é, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostaram, deixa um like aí para mim, se inscrevam no canal, se tiverem dúvida, esse vídeo, para falar a verdade, ele dá para render, gente, porque tem muita coisa de brechão online que eu não falei aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, então, se vocês tiverem mais alguma dúvida, deixa aqui na descrição do vídeo, na descrição, nas perguntas do vídeo que eu respondo e eu vejo se dá para montar um outro vídeo falando de brechão online ou não, lembrando que eu tenho um brechão, gente, me sigam lá no Instagram, minha loja é arroba mamachop, e, ó, está tudo aqui na descrição do vídeo, vai, meu Instagram, minha loja, se vocês quiserem ir lá dar uma fuçada, tá bom? Essas peças que eu mostrei aqui, com exceção da blusa da Farm, elas não estão cadastradas, mas caso vocês tenham gostado de alguma coisa, me manda lá no direct do Instagram que a gente negocia, tá bom? Um beijo, gente, fique com Deus e até a próxima, gente, eu amo vocês, tchau!